O pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? De novo aqui, pica-papo, conversar com vocês sobre física, aqui nos conceitos básicos, movimentos, e especificamente movimento uniforme. Gravei a parte, esse momento para vocês, que é o momento de análise dos gráficos do movimento uniforme. Tá joia? Movimento uniforme, que nós sabemos, movimento com velocidade constante, é descrito como equação, lembra? Equação sorvete. Mu, sorvete, mu, sorvete, equação do primeiro grau, tá joia? Então eu coloquei lá duas situações para vocês, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Lembrando, o que torna o movimento progressivo? A velocidade ser positiva, o movimento ser a favor da orientação. O que torna o movimento retrógrado? A velocidade ser negativa, o movimento contra a orientação. Essa orientação foi aquilo que a gente conversou na primeira aula lá, dos conceitos básicos, eu preciso do referencial, exatamente, se eu não te der um referencial, não tem como eu saber o sentido positivo e o sentido negativo. Então eu estabeleci na trajetória um referencial, olha, eu disse para vocês o quê? Puxa cara, para a direita ali, é o sentido positivo. Então quem estiver andando para a esquerda, sentido negativo, tá? Então eu preciso dessa orientação para saber quem está indo e quem está voltando. Indo e voltando, então indo positivo, voltando negativo, tá? Ora, legal, então o que acontece? Está aí as duas situações, progressivo e retrógrado. Quais são os gráficos? Qual é o gráfico de espaço versus tempo? Então, olha, está lá, espaço versus tempo. No movimento progressivo, a velocidade é positiva, então a inclinação da reta é para cima, ok? Ora, a equação sorvete me diz o quê, então? Termo independente, S0, o termo independente da equação do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, enfim, o termo independente, moçada, o S0, o termo que não está acompanhado de variável, é o termo que representa o quê? O cruzamento da sua curva, da sua reta, com o eixo vertical. Então, reparem que o gráfico vai sempre começar onde? Ali, ó, no S0, seja para o movimento progressivo, seja para o movimento retrógrado. O gráfico sempre começa no S0, beleza? Ok? E o fato da velocidade ser positiva ou negativa, ou seja, progressiva ou retrógrada, influencia como? Com a inclinação. Se a inclinação é para cima, a velocidade é positiva. Se a inclinação é para baixo, a velocidade é negativa. Progressiva, então, inclinação da reta para cima. Negativa, inclinação da reta para baixo. Mas, a minha preocupação aqui nesse momento, moçada, é o seguinte, é que quando eu vou conversar de gráfico com os meus alunos, quando eu vou conversar de gráfico com vocês, eu tenho a seguinte preocupação, saber o seguinte, quando você vai analisar um gráfico, o que você deve olhar num gráfico? Primeira coisa que você vai olhar num gráfico, galera, é sempre o nome dos eixos, as legendas. E isso eu estou falando para quem? É para a física, para a química, para a matemática, para a geografia, para a história. Vou analisar um gráfico na geografia, população por tempo. Opa, então, peraí, um eixo é população, outro eixo é tempo. Vou analisar um gráfico na química, velocidade de reação por tempo. Vou analisar um gráfico na matemática. Então, números, concentração, grupos numéricos por faixa etária. Então, cara, eu consigo ali, a partir da legenda, saber quais são as informações que eu vou cruzar. Quais informações eu estou cruzando ali? Espaço e tempo. Então, gráfico definindo posição por tempo. Por que eu lhe digo isso? Porque, por exemplo, eu posso mudar a legenda. Quer dizer, fazer um gráfico de velocidade versus tempo. Olha lá. Mudou a legenda, vai mudar a informação. Então, olha lá, agora gráfico de velocidade versus tempo. A velocidade é constante? Se a velocidade é constante, então o gráfico vai mudar. O gráfico vai ser como? Tô, cara, você está diante de um gráfico onde a legenda é velocidade, a outra legenda é tempo. Então, velocidade versus tempo. A velocidade é, no movimento progressivo, a velocidade é constante e positiva. Então, uma reta horizontal, velocidade constante e positiva. No movimento retrógrado, o gráfico de velocidade versus tempo apresenta o quê? Uma velocidade negativa e constante. Então, gráfico, olha lá, uma reta horizontal abaixo do eixo dos tempos. Está lá, abaixo do eixo dos tempos, indicando o quê? Valores negativos e velocidade. Valor negativo com valor constante. Beleza? Então, cuidado, cuidado com a legenda. Bateu o olho num gráfico. Olha onde primeiro. Legendas, tá ok? Olha as legendas ali, tá? Espaço por tempo, velocidade por tempo. E um último gráfico pra vocês. Moçada, aqui ó, poxa, eu tenho a possibilidade de calcular com o gráfico de velocidade por tempo, um outro recurso que eu vou chamar do quê? Deslocamento. Mas como que eu vou calcular o deslocamento? Pintando a área do gráfico velocidade versus tempo. Pintando a área do gráfico velocidade versus tempo. Então, opa, aquela região que eu pintei ali, aquele retângulo, ele vai representar exatamente o delta S. Por quê? Quando você faz a área daquela região, você tá fazendo o quê? Altura vezes base. Ei, mas eu não aprendi desse jeito, mano. Eu aprendi como base vezes altura. Faz diferença? Faz diferença? Base vezes altura, altura vezes base, vai fazer diferença? Não faz diferença. Tá ok, moçada? Então, o que acontece? Opa, altura, velocidade, base, tempo. O que que é V vezes T? Delta S. Tá lá, o deslocamento é velocidade vezes tempo. E o deslocamento pode ser obtido ali pela área do gráfico de velocidade versus tempo. Ah, então, Picarpa, sempre que eu bater o olho nesse gráfico de velocidade versus tempo, ao pintar a área, ao pintar aquela região que está entre o gráfico, entre a tua curva, né, entre a curva e o eixo horizontal, eu vou obter deslocamentos. Sim, senhor, seja para um gráfico como o que está aqui, como que a gente vai ver para o movimento uniformemente variado. E eu guardei para vocês uma superzinha que vai vir aí da próxima aula, que é o conceito aceleração. Cara, a aceleração é mudança de velocidade no tempo. Mas, espera aí, se a velocidade não muda, a velocidade é constante, o movimento é uniforme, quanto vai ser a aceleração? A aceleração vai ser zero. Então, no movimento uniforme, o gráfico de aceleração versus tempo vai coincidir com zero. Por quê? Porque o movimento com velocidade constante, com aceleração, zero. Portanto, os gráficos passam pelo zero. Fechou? Beleza? Valeu, galera! A aceleração e a aceleração e a aceleração e a aceleração. E aí E aí